Essa canção é a canção mais linda que eu já escrevi na minha vida Escute aí, ó Escute com muito carinho Vem! Play Sonovas Lá vai minha saúde, lá vai meu estresse Lá vai meu benzinho, meu grude chiclete Eu não sei o que fazer Mas tenho que deixar você Eu sei que tá doendo, eu tô sofrendo Vendo você e eu não tô me movendo Para de seguir Em saber o que você me fez Até tentei te perdoar Mas meu orgulho fez o meu amor voar Volte pra mim Não vai embora Beleza